Olá pessoal, olha que legal esse quebra-cabeça que eu confeccionei, peguei figuras de animais da internet e fiz quebra-cabeças, coloquei as sílabas separadas, então esse jogo vai trabalhar raciocínio, vai trabalhar sílabas, letras do alfabeto, nome dos animais, a criança vai adorar e é super fácil de fazer, de montar e todos os meus jogos eu gosto de passar o papel com tarte para poder preservar e ficar por muito tempo, olha lá, colei ainda no papelão, olha que legal, aí trabalha o nome e as sílabas, acho que esse aí não é daí não, Sarah, olha, será? Leia aí para mamãe, o que que tem escrito aí? Galinha. Isso, deve ser de outro jogo, outra peça, deve ser, deixa aí do ladinho, depois a gente encontra, cobra, isso, qual outro você vai montar? O que que tem escrito aí? Cobra. Isso, muito bem. Deixa aqui, senão não vai ter espaço. Ó, e esse aí? Pera aí, Camila. Deixa eu ver uma coisa aqui, se esse eu virei de cabeça para baixo, vocês viram, né? Esse aqui também deve virar de cabeça para baixo. Deixa eu ver. Ah tá, deve ser a crista da galinha. Mas olha que tem uma sílaba embaixo, que sílaba é essa? Bó. Bó, galinha tem bó? Não. Então não é da galinha. Não. Vamos tentar, depois a gente acha. Qual que você vai montar agora? Agora, aranha. Aranha, então vamos ver, hein? Esse aqui é a teia dela, né? Sim. Olha se o nome dela tá certo. Aranha. Isso, muito bem. Eu acho que não tá acabando tudo, né? Pode deixar aí do ladinho, pode ir montando os outros. Esse é gato ou raposa, né, filha? Olha, esse é um formato diferente, ó. Montando um quadrado. Gato, é gato. É gato. Deixa eu te ajudar aqui. E esse daqui é rata. Isto. Muito bem. Agora vamos ver. Esse daqui é foca. Eu acho que isso tá difícil, hein? Esse eu separei por letras, não foi por sílabas. Qual que é a primeira letra de foca? F. Isso. E depois? Eu não queria ser assim. F com O? Fo. C com A? K. Formou? Foca. Isso, muito bem. Eu vou formar o leão. Qual que é a primeira letra de leão? É. Tá difícil isso, hein? Ah, difícil nada. É só colocar a cabecinha pra pensar. Que limão é este? Galinha. Não, lê aí. Tá bom. Não, olha, lê. P. P com E? P com E? Peru. Isso. A gente tem que ler. A Sara já tá aprendendo a ler, né, Sara? Tá lendo quase tudo já. O que está montando esse aí? Urso. O urso, olha, este eu também fiz, olha. Este virou um retângulo, cortei em quadradinhos. Dequi. Achamos a parte que estava sem saber, hein? E o que formou aí? Boneta. Muito bem. Você gostou dessa quebra-cabeça, Sarah? É muita peça. Aprovado? Se inscreva aí no nosso canal. Açane o sininho e deixe seu like. Seu like. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti